Atenção, esse louvor é o primeiro louvor que Deus deu para mim na igreja. Eu estava dentro da igreja, sem uma saída, e eu estava bastante deprimido. Eu abri a boca e saiu esse louvor, que se chama Cidade de Meu Deus. Foi o primeiro louvor que Deus deu para mim. Eu tenho o imenso prazer de cantar para todos, porque quando Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós, Ele revela. E esse louvor eu tenho o imenso prazer de cantar para vocês. Vamos louvar a Deus com esse louvor, que se chama Cidade de Meu Deus. Glória a Deus. Posso passar pra lá? Na cidade de meu Deus, com Jesus quer cantar. Na cidade de meu Deus, com lindo hino cantarei. Quero ver os meus irmãos, que já partiram para a ciúdia. Como os anjos do querubins, pras nações celestiais. Quero ver os meus irmãos, que já partiram para a ciúdia. A cidade de meu Deus, com medo, com lindo hino cantar. E aqui na cidade de meu Deus, com lindo hino cantarei. Na cidade de meu Deus, com lindo hino cantarei. Com lindo hino cantarei. Se chama Cidade de Meu Deus. Vamos prearrotas, com minuscales. Quero ver Abraão Que foi o pai da nação Quero ver Moisés E o mar vermelho se abriu Quero ver Leandro Cantar o hino da vitória Quero ver Josué Que lutou em cheiro de cor Vamos lá! Vem com Josué luta em Jericó E as muralhas caem Tempo de Josué luta em Jericó Jericó, Jericó Tempo de Josué luta em Jericó E as mudanças trairão As coletas soaram Amalando o céu e o chão Céu e os rusos foram em Jericó Chegou ao fim Tempo de Josué luta em Jericó Jericó, Jericó Tempo de Josué luta em Jericó E as mudanças trairão E as mudanças trairão E as mudanças trairão Amém Amém Amém